Amém. Amém. Possamos depois, me dizemos, por toda a eternidade no céu, assim seja. Em nome do Pai, Espírito Santo. Amém. É só dois breves avisos primeiro. Bom, como agora eu já reparou, mas não custa avisar. Que, precisando, né, as mães de família, tem uma das salas aqui, a primeira que está aberta. Então, serve como sala das mães. E, segundo, vamos ter a conferência, quarta, nosso intervalo, quinta, a conferência. Depois, a Hora Santa, e na Hora Santa também a possibilidade de confissão, certo? Para quem desejar. Salve, amigo, então. E o tema da conferência hoje vai ser sobre como lidar com pessoas. Como lidar com pessoas. Essa difícil arte de lidar com as pessoas. E... Bem, são coisas que vocês já ouviram, que... Um outro padre já deve ter falado, mas... O mesmo assunto falado em outras ocasiões, por outro padre, que sempre acaba tendo aspectos que não foram contemplados nos outros casos, nas outras ocasiões. Então, é... Para conhecer uma pessoa, conhecer uma pessoa, conhecer o marido de vocês, conhecer a esposa de vocês, os filhos de vocês, parentes, né? Dele, dela, né? Isso é uma coisa difícil de conhecer bem uma pessoa. É difícil conhecer bem uma pessoa. Quando você acha que conhecia bem uma pessoa, acontece alguma coisa que mostra que você não conhecia ele. Tinha um padre no seminário que, quando via alguém fazer um negócio bom, né? De alguém que você não daria nada, assim, né? Para a pessoa, ele falava assim, a audácia vem sempre de onde você menos espera. Então, é difícil conhecer uma pessoa. Você nunca sabe o que pode sair de alguém. Para um lado e para o outro, né? E isso faz com que a gente seja menos presunçoso, assim, de sair rotulando as pessoas. Menos inocentes, assim, de ser meio simplista do jeito de enfadrar as pessoas, em certos critérios um pouco preconcebidos. Menos seguros das nossas avaliações. Já vou explicar por quê. Por que é assim. E mais reservados, mais modestos nas nossas opiniões a respeito das pessoas. E quando a gente, olha, assim, todos os meios que a gente usa para tentar conhecer as pessoas, analisar psicologicamente o parente, o cônjuge, os filhos, vai para funcionário também, né? Para outras pessoas com quem a gente convive. Os meios, o tanto de recurso que a gente usa para tentar conhecer as pessoas, tentar aprendê-las, tentar ler o que ela tem na mente dela, em tal situação, o que ela vai pensar, o que ela vai achar, como é que ela vai reagir, o que eu vou fazer, o que eu vou falar. E tem muito tempo que a gente entrega nisso. Os resultados obtidos, assim, são muito desproporcionais. muitos recursos, muito tempo dedicados a tentar conhecer as pessoas e os resultados obtidos são, muitas vezes, bem certos. E é verdade, assim, que a vida interior dos outros é um mundo um pouco desconhecido, difícil de desbravar, né? Sabe que tem uma carta de Santa Teresa? Eu peguei a citação aqui. Ela fala com o Padre Carmelita. Ela escreveu assim. Ele tinha uma fala assim, ah, encontrou com ela uma vez, conversou com ela e disse que já tinha conseguido conhecê-la, né? Padre, eu não pude me impedir de rir quando o Senhor disse na sua carta que já me conhecia o suficiente só por ter me visto. Padre, as mulheres não são fáceis de conhecer como o Senhor diz. Os confessores delas, depois de terem praticado longo tempo de direção, são frequentemente, ficam frequentemente muito surpresos de tê-las conhecido pouco. o mundo das pessoas, o mundo interior das pessoas é um universo. Cada pessoa é uma vida interior assim, é um ecossistema forte. só que essas considerações finais servem para primeiro criar em nós uma certa calma em sair, não tendo muita sede. É o pote de querer achar, eu sei como é que é minha esposa, eu sei como é que são meus filhos, meu marido e tal. Não é tão simples, né? Tem algumas razões por que é assim, vamos falar um pouco, só que por outro lado, a experiência nossa é que é possível conhecer as pessoas, em parte, no entanto, é possível. Possível conhecer um pouco as pessoas, bastante até, mas com limites, tendo ressalvas, tem bastante margem de erro, para ter dúvidas, para a gente mudar de opinião. Mas é possível ter uma boa noção de como é que as pessoas são. Sabe que uma vez eu fiz um teste daquele Jordan Peterson? Ele tem um site, né? Eu não digo que tudo o que ele fala é de orvalho que caiu do céu, não é isso? Mas eu vou te falar, eu fiz um teste lá, que era o que se chama os cinco grandes aspectos da personalidade. São cinco binômios, assim, de característica. O neuroticismo, que é o grau de preocupação que você tem com as coisas, a relação social, de maleabilidade, de rigidez, etc. São cinco pares de aspectos. Você preenche... É de clicar, assim, né? São dez perguntas por páginas, são dez páginas, então, totalizam cem questões. Cada questão, você tem como dar cinco, uma resposta só, mas entre cinco. Que é assim, nunca, sempre, deveria mais ou menos, mais para a gente. mais para a gente. Aí você faz com calma e tudo, tem que pagar uma... custava até dólares canapense na época. E aí, ele... Você respondia com muita calma, ele dava o tempo que você precisasse, podia até responder ao longo de vários dias, mas uma vez que no final você falasse, agora fechei aqui as respostas, ele não podia mudar. E aí depois ele produzia lá um relatório de quinze páginas, assim, sobre você. E... Estão dizendo assim, qual é o grau de neuroticismo que você tem e o grau de maleabilidade que você tem e tal. E com coisas imprevisíveis, com princípios, etc. E depois ele ia discorrendo, fazendo comentários sobre cada um desses aspectos. E eu fiquei espantado, porque parecia que ele me via por dentro. Ele nunca... Nem sabe quem eu sou, né? O Gri fala assim, rapaz, já vi isso aqui dezenas de vezes, nunca me dei conta. Então, é possível conhecer, no entanto, as pessoas. Bem, são testes bastante sólidos com relação aos fundamentos. Não vou fazer esse teste de eneagrama em São Paulo Bajaco. Bom, essas coisas que a gente tem falado ultimamente, assim, sobre esquemas, esquemas psicológicos, assim, coisas também impressionantes, assim, quanto a gente é capaz de lançar o comportamento de alguém. Eu levo, estava dizendo no livro sobre isso daí, um caso, só para ilustrar, mas, era... que chamou bem a atenção num capítulo, que era... A moça era filha de uma solteira, então, a presença do pai quase muda na vida, e... e a mãe era alcoólatra, então, a menina lá, 3, 4, 5 anos de idade, em casa, né? A mãe saía para beber e deixava a menina sozinha em casa. e a menina, lógico, com 4, 5 anos de idade, 6 anos, você, com a sua... com a psicologia própria da idade, né? Você tem medo, você tem insegurança, você tem... fica assustada, você não sabe o que pode acontecer, mas como é a cabeça de uma criança de 4, 5, 6 anos de idade. E aí vai crescendo, vai crescendo, 8, 9, 10 anos de idade, vai pensando mais sobre essa situação, né? A menina, eu começava a pensar assim, eu não devo... não devo... minha mãe não gosta de mim, eu não devo ter nenhum valor, porque minha mãe não me ama, minha mãe não está nem para mim, etc, etc, né? Por que que Deus me faz sofrer desse jeito? Deus não se preocupa comigo? E aí vai. E aí depois, começa assim, 14, 15 anos de idade, começa a namorar. Então, vou fazendo aqui, bem, deixar de lado assim, a parte moral disso, não é se... já sabe o que pensar disso, mas... o fato é que é assim que acontece, por aí fora. Então, só que... e o que acontece? A vida... a vida sexual de uma pessoa não é... é separada da vida afetiva, não? A pessoa começa... então, a vida assim, com sexo oposto, assim, que tem a ver com como é que é a vida afetiva dela. E aí, bem, essa moça era uma bola de carência, um buraco negro de carência, por causa de como é que era, como é que as coisas foram sendo na família dela, né? Famíliazinha, né? mãe soubeia aqui. Mais pai ausente e tudo mais. E aí, ela... como é a cidade de 14, 15 anos, é normal começar a se inclinar ao sexo oposto, querer namorar, porque ela era uma bola de carência, né? Nunca teve a atenção do pai, da mãe direito, tudo, nunca teve ninguém pra abraçar, beijar direito, todas as coisas que você já sabe. E... Estão cada vez indo muito atrás de vários namorados, né? Assim, se o namorado dava certo, ia atrás de outro. E... o que que... como é que a coisa foi, Ana? Às vezes, até tinha... Então, continuando, insisto muito, fazendo a abstração da parte moral, assim, de namorar com 15 entidades, até, por parte do rapaz, tinha até condição de dar certo. Papai, sério, o cara que ele é um cubete, é sério, estou 15 é de idade, né? Mas... Mas... Ela sempre ia fazendo coisas que, no final das contas, levavam o namoro a terminar. Nem ela sabia direito o que que ela fazia, ela não conseguia entender direito do que que ela fazia, mas ela fazia. Aí, foi no terminal. Isso, vários namoros, o que, padre, por exemplo, era o seguinte, isso aqui é uma história real. Então, por exemplo, os dois iam numa festa, aí ela ia com aquelas roupas assim, não precisando explicar, as piores possíveis. E, assim, aí terminava a festa, ele estava com o namorado também, fazendo a abstração da parte moral, assim, mas os outros caras estavam lá. E... Aí o cara ligava para ela, e... Não, porque você aparece desse jeito, você não tem nenhum, não sei o que, não, não, omite aqui as palavras que podem sair dessas coisas. E aí, não, você não tem direito de falar que eu tenho, que eu me visto do jeito que eu quero, porque, não sei o que, você está me julgando, e, não, 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 não. Aí, depois, o cara, né, a mão se sova nela, ela chorava, ele me encerra errado, que ele tinha razão, que ela tinha feito bobagem, não sei o que, e tal, mas não vai embora, eu preciso de você, eu vou viver sem você, e tal, e tal, e tal, e tal. Aí, passava mais um tempo, mais uma festa. Aí, ela já ia um pouco melhor vestida, mas, ainda assim, longe do ideal, mas, aí, terminava a festa, despedia do namorado, e ia embora com o outro cara, do carro, de carona, amigo dele. Aí, o fulano olhava, eu falava, desculpa, está de brincadeira, todo mundo está achando, um tonto, e tal, e tal, e tal, e aí, não, se eu tenho direito de me julgar, eu sou um amigo meu, não aconteceu nada, mas, depois, ela chorava, eu conhecia, não ia ter feito isso, que era, eu sou uma besta, não sei o que, e tal, mas, me perdoa, e tal, bem, o que que acontecia? Depois, a psicóloga ajudou ela a entender o que acontecia, ela mesmo não, 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 não entendia, porque que foi isso. Como era uma bola de carência, e ela, por causa da infância, barra juventude dela, as coisas que ela tinha passado, ela não se via como alguém que tinha alguma coisa de sina de estima, de valor, ela não conseguia entender como é que alguém pudesse gostar dela, primeira coisa, tem gente que é ascendente que não consegue entender, porque que alguém gosta dela, dois, ainda assim, lógico, porque que, mas a pessoa, nessa idade, tem uma inclinação, o seu é o seu posto, não vai namorar, nem que ela não entenda como é que alguém pode gostar dela, né, e, e, por causa de uma cabeça formada na carência, na insegurança, de ser abandonada, porque assim que foi sendo a vida dela o tempo inteiro, na maior parte do tempo, porque na maior parte do tempo, você fica com a sua família, ela tinha sempre uma cabeça, uma tessitura, né, de base psicológica, formada na infância da adolescência, fazia ela sempre ter receio, no final das contas caíram, que ia deixar ela, então ela testava o fulano, era um jeito, mais ou menos, em parte sim, em parte não consciente, mas não muito, porque era o jeito dela funcionar, ela funcionava como um buraco negro de carências, de não se ver com alguém que tivesse alguma coisa de valor, que justificasse que alguém gostasse dela, tinha uma insegurança enorme da pessoa ir embora, é tudo que ela passou na infância dela, então ela testava o fulano, pegava o pesado na roupa, pegava o pesado no comportamento, fazia essas bobagens aí e tal, e, por quê? Porque ela precisava se assegurar de que o que quer que ela fizesse, finalmente que não iria embora, era isso, essa é a gramática comportamental dela, isso aqui é só um esquimia, tem mais uns 15, mais outras coisas da vida, mas, e a psicóloga foi fazendo ela entender por que ela ia desse jeito, nem ela entendia direito, mas dá para entender um pouco como é que é a cabeça das pessoas, bastante até, não estamos falando assim, lá realmente as micro nuances, as milhares de micro nuances de uma personalidade, isso é difícil de conhecer, praticamente impossível, mas um tanto da cabeça das pessoas, é possível, e as pessoas, cada uma, tem mais ou menos uma espécie de gramática, uma espécie de gramática comportamental, que é assim, vamos comparar com, imagina, eu estou falando agora aqui, vocês estão me entendendo, e tudo que eu estou falando, as coisas que eu escrevi aqui, estão sendo regidas pelas leis da gramática do português, só que essa gramática, ela não está explicitada aqui, ela está, são as leis que estão no interior de tudo isso que eu estou falando, na estruturação das minhas frases, mas você não está pensando, no tempo inteiro, que está conjugando assim, está a sintaxe da assinação, com a concordância sendo tarda, não, ninguém pensa assim, está implícito, está sendo usado, são os fundamentos do que eu estou falando aqui, da parte gramatical, mas não está sendo explícito, o que a gente aprende nas leis portugueses na escola, é o que a gente já sabe, na prática, mas o professor vai explicitar para a gente nos vídeos de gramática, e a gente vai entender porque a gente fala desse jeito, e a, feita essa comparação, a psicologia das pessoas é a mesma coisa, as pessoas, é verdade que de vez em quando a audácia pode vir ainda hoje você menos espera, mas, as pessoas tendem a ter sim uma gramática, cada uma, uma gramática individual, assim, sua personalidade, seu temperamento, seus esquemas, etc, etc, que são uma espécie de gramática pessoal da psicologia dela, que rege o comportamento dela, um bom psicólogo vai fazer com que você, e talvez os outros, vejam por que a pessoa faz isso, que é como o professor de português faz na escola por que a gente conjuga desse jeito, por que a gente fala de tal jeito. Só que, tem que conhecer, então, tem limites, só que dá para conhecer, mas tem limites, as pessoas, elas mudam ao longo dos anos, não é fácil tentar ler nas entrevistas, porque as pessoas não são transparentes, a gente não passou de psicologia na faculdade, na licenciatura, era pedagogia da educação, e ele, tinha uma caixinha que ele tinha falado assim, há uns, mais de dez anos, pedir para minha filha, já era uma, pedir para minha filha colocar o objeto que ela quisesse aqui dentro dessa caixinha, colar, passar cola e tampar, e aí, ele fazia na aula de psicologia da educação, ele falava assim, o que vocês acham que tem aqui dentro, então a gente chacoalhava a caixinha, chacoalhava, e assim, a gente às vezes falou, tem coisas de metal, tem coisas de plástico, coisas um pouco maiores, só que não dava para saber exatamente o que tinha, dava para delusir o que tinha, por causa das características dos barulhos, do peso ali na mão, mas não mais que isso, mas o professor, o que tem? ele falou, não, nem eu sei, só a minha filha sabe, mas isso é para a gente ter uma noção, dos limites da psicologia, a cabeça das pessoas é uma espécie de caixa preta, e as pessoas, dá para a gente conhecer um tanto, às vezes, até um certo limite, esse limite é um pouco variável de pessoa para pessoa, às vezes, nem elas mesmas se conhecem, porque a gente é diretor, muitas pessoas, já foi, a gente não tem raio-x, não tem cristal, a gente não é oráculo, não somos profetas, muita coisa a pessoa tem que contar para nós o que está acontecendo dentro dela, se não tem como saber, a questão é que, às vezes, nem a própria pessoa tem o suficiente para entender o que está acontecendo com ela, então, o padre vai trabalhar com certos recursos um tanto limitados, as pessoas mudam, então, todos vocês, sem dúvida, se dão conta, coisa que vocês achavam que eram imprescindíveis, até, às vezes, eu não dou a menor, mas, completamente secundário, às vezes, eu não se embate, de padre com juventude, assim, não, padre, isso aqui é inadmissível, isso aqui não dá para seitar, como pode uma pessoa, uma pessoa tem 15 anos de idade, acha que o negócio é assim, que vai, nunca mais vai ter solução, se tu vai marcar a minha vida para o resto da vida, vai, é, 20 anos depois, que a pessoa continua assim, então, as pessoas mudam, as pessoas mudam, então, conhecer uma pessoa, não é detalhes, assim, isso não existe, é impossível, mas, só está no livro, do Antigo Testamento, já nem lembro, Paulo, é, acho que, não sei, até comentado por São Jerônimo, só Deus conhece a profundeza das almas das pessoas, então, é possível conhecer bastante, o seu cônjuge, os seus filhos, os seus pais, mas, saiba que isso não vai ter limites, mas, menos dependendo da pessoa, e, então, a primeira coisa que eu tenho a dizer, então, é como lidar com as pessoas em casa, então, que vocês, tendo consciência dessas coisas que eu falei, que vocês se lancem mesmo, se dediquem, por toda a vida de vocês, a se formar pessoalmente, e, como cônjuge também, vendo coisas juntos, conversando juntos, é, para procurar conhecer, e é bastante coisa, o que quer que seja, assim, de psicologia, psicologia decente, né, nossa, bobageado, psicanálise, e outras coisas aí, que nem a grama, bobageado, é, coisa séria mesmo, baseada em provas, baseada em critério científico, metodologia racional, né, e que funciona, para que vocês se conheçam, senão, vocês vão ficando dando tiro no escuro o tempo inteiro, tentando lidar um com o outro aí, que vocês lancem, se lancem nessa, nessa formação, né, dos seis, cada um sozinho, e os dois juntos, e, o principal, o grosso dessas coisas, de psicologia, do outro, vocês vão, da psicologia humana, vocês vão já ter os primeiros aninhos, já, e depois, ao longo da vida, vocês vão ter sempre, mais e mais detalhes, a conhecer sobre, nuances, tal tipo de pessoa, em tal situação, quando está com tal, tipo de, está passando por tal, estado interior, age assim, são coisas mais detalhadas, né, você vai aprendendo, mais para frente, os primeiros anos, você vai vendo as coisas, que valem lá, para o 90% do que acontece, na vida, né, no dia a dia, de casal, de pai, de mãe, a faculdade de medicina, assim, primeiro, passava lá, no terceiro ano, 90% do tempo, estudando hipertensão, diabetes, ciência renal, e pulmonar, pronto, 90% do que você precisava saber, você já sabe, é verdade, então, depois a prática, te fazendo pegar o jeito, né, o que mais, em relação a lidar com as pessoas, pessoal, isso aqui é, eu estou dando o caminho das pedras, para uma vida ofendida, não, lidar com as pessoas, é a arte mais incontornava, imprescindível da vida, sabe, tem coisa da vida, é que, se você não souber ninguém, vai falar mal de você, se você não souber biologia, se você não souber geografia, se você não souber, geometria, ninguém vai brigar com você, mas se você escrever mal em português, vai falar, bah, que deboiça, também, lidar com as pessoas, é dose, quando a pessoa não sabe lidar com os outros, é dose, porque, todo mundo sofre muito, a pessoa e todo mundo na volta dela, na volta dela, então, saber lidar com as pessoas, é uma coisa incontornava, então, compreendam vocês, a gravidade da vida de pai, mãe, de esposo, esposa de vocês, para levar a sério, isso é uma coisa que, Paulo diz, observa ao longo da vida, assim, isso vai para todos nós, eu quero umas pessoas, é um grau maior mesmo, assim, de não ter noção, da seriedade, quer ser pai, mãe, ou quer ser mãe e mulher, sabe, toda a gente faz, a gente, eu de padre, lá, tem a leitura de mesa clássica, que é a selva de Santo Afonso, os primeiros capítulos, assim, ela vai falando que é o padre, São João Cristo, não diz isso, e São do tal de Aquino, e São Pedro, tal de tal poe, e você está lá comendo em silêncio, assim, rapaz, eu sou tudo isso, eu não sabia, o sacerdote é uma coisa, o sacerdote é maior que os anjos, o sacerdote é mais que Nossa Senhora, em certo aspecto, eu falei, rapaz, eu não sabia disso, eu sabia de esquecido, é bom, está sempre se lembrando, assim, o que eu sou quando eu sou pai e mãe, o que eu sou quando eu tenho uma esposa do lado, um marido do lado, o peso disso, e calibrando a balança da cabeça para compreender o peso do drama da vida, às vezes o pessoal é meio leviano, vai tocando a família, assim, de um jeito meio, leviano as coisas de um jeito leve demais, não é para ficar se matando por dentro, mas levar a sério, então pensem sempre nisso, isso vai ajudar vocês a irem a falar, eu realmente preciso atrás, de saber como lidar com o meu marido e meus filhos, porque minha esposa, se não, eu vou, isso aqui vai acabar terminando muito mal, segunda coisa, como pais e mães, assim, como chefes de família, de maridos e tudo, as esposas também mandam, sob o marido e junto com o marido, vocês têm a noção de que, ser chefe, que governar uma casa, qualquer trabalho de governo, pode ser uma empresa, pode ser uma escola, pode ser qualquer coisa, uma capela, uma paróquia, ser chefe é um serviço, lembre-se que Jesus Cristo falou, eu não vim para ser servido, eu vim servir, ele falou, se entre vós aquele que deseja ser o primeiro, que ele seja escravo dos outros, é isso que Jesus Cristo falou, então, se é pai, se é mãe, se é marido, se é esposa, se lembra sempre que, também, vocês têm o governo, cada um no grau que tem, o padre Daniel deve ter explicado bem isso, bem na conferência passada, que ele deu, vocês estão lá para ajudar os outros, não para ser servidos, então, o São Pedro Clávera, o São Pedro Clávera é esse jesuíta, que, veio aqui para a Colômbia, na América do Sul, e que cuidava dos escravos, chegava nos portos, e catequizava eles e tudo, e ele sempre assinava nas cartas dele, escravo dos negros para sempre, e ele era o responsável, o apostolado lá, mas ele era o chefe do negócio, mas ele falava, eu sou escravo dos escravos, para sempre, ele tinha bem noção, então, eu sou o chefe, então eu sirvo os outros, então, eu sou pai, sou mãe, sou marido, então eu sirvo os outros em casa, meu pai Daniel deve ter ponderado bem, isso aí é só comum, assim, quando a pessoa entende que, ah, ok, o marido é o chefe da casa, calma, calma, é exatamente isso, mas, o chefe de uma amiga, ela não é só funcionária, sei, é só amiga, ela governa junto com você, então Jesus Cristo também, ele fez doze amigos, não fez doze burocaritas, doze curialistas, Jesus Cristo fez doze amigos, um mandava um todos, que era São Pedro, mas eram todos amigos, e assim em casa também, pois, quem governa, vocês governem com sabedoria, então, só duas características de sabedoria, e muito a fundo, serenidade, serenidade nos fracassos, fracasso é arroz com feijão da vida, é um quinhão, quinhão é uma espécie de visão, de beijo, é um quinhão da vida, de fracassar, fracassar na educação dos filhos, estou falando, fracasso final, mas, ah, falei tal coisa, coisa da escola, aqui em casa a gente sempre sentou, meu filho foi lá e fez tal coisa, que eu sempre falo aqui em casa, minha filha, não sei o que, meu esposo, minha esposa, vai ter fracasso, vai ter renda, saber levar essas coisas com serenidade, isso faz parte da sabedoria, porque, se não, faz mais mal que bem, eu costumo brincar, é igual o super herói, o super herói é assim, Nova York está sendo atacada, pelo vilão, Nova York é espécie de, um fetiche de destruição, Nova York sempre é destino, maremoto, meteoro, Godzilla, tudo, sempre é Nova York, e, daí o vilão está lá, atacando Nova York, e aí, o super herói aparece para defender Nova York, e aí, eles começam a lutar, e aí, ele cai, helicóptero, desmorona, arranha-céu, explode, caiu a polícia, e, depois que toda Nova York foi arrasada, aí o super herói salvou Nova York, é muito bonito, o pessoal quer ver, tudo quebrando, mas, tem gente que faz assim na família, não, porque eu preciso proteger meus filhos, porque meus filhos, depois de arranjar, briga com a cunhada, não levar mais os netos na casa dos avós, não deixar mais ir na casa não sei quem, não receber mais não sei quem em casa, não falar nunca mais com não sei o que, depois ligar essa forada para não sei quem, aí eu salvei, aí eu protegi meus filhos, não, você estragou o seu filho, então, ser sereno, sereno nos fracassos, outra coisa, sejam discretos, um pouco um desdobramento disso que eu falei, mas, sejam discretos, não precisa sair, falando as coisas na cara, dos outros, o dizim tem que ouvir, o vidim não precisa saber nada, o que está acontecendo na sua casa, depois não ficar falando as coisas que acontecem, em casa, para os outros, sair falando, se isso seja para parentes, seja para amigos, seja para gente fora de casa, no trabalho, ou coisas análogas, não fiquem comentando a vida de vocês com ninguém, vai acertar você, com seu marido, sua esposa, sem colocar ninguém no meio, tanto quanto é possível, porque, sejam discretos, isso é o que faz bem para todo mundo, tudo isso, distrição e serenidade, são dois componentes, muito essenciais, da sabedoria, do jeito de lidarmos com os outros, quem é pai, a mãe sabe muito bem, se não falou, vai falar, se ele não tem idade, de falar assim, quando você for na casa, fulano, ela vai perguntar, para você, o que seu pai está trabalhando, você trocou de carro, quanto que ele ganha, etc, fala assim, não sei, pergunta para o meu pai, pergunta para a minha mãe, se a criança acha que vai falar, e criança fala tudo, então não é para falar, qualquer coisa, fala assim, fala com a minha mãe, que ela vai saber, falar com o meu pai, isso é ensinando os filhos, a se discretos, isso é o que é o diabado, de falar isso aqui, então, distrição e serenidade, na hora de lidar com as coisas, com os fracassos da vida, com as dificuldades da vida, então, eu comparo assim, sabe que, eu lembro, na faculdade, eu tinha tido uma matéria, que era assim, a gente sofre acidente, e lesiona a coluna, mas não é que corta a coluna, assim, de ficar paraplégico para sempre, dá uma estirada, dá uma certa lesão, mas, e a pessoa perde o movimento da perna, só que, pode dar uma melhorada, depois de um pouco de fisioterapia, ou seja, depois a pessoa volta a andar, não é comum isso acontecer, mas tem calçação, só que o que acontece, os médicos começaram a ver, assim, que lógico, como dá uma lesão ali, dá uma inflamada, aí começa a chamar, não é um sistema, não é complicado, imunológico, começa a chamar um monte de célula imunológica, que começa a ir para lá, para a sua coluna, e a medula, e começam a lesar tudo, porque começa a soltar uma de coisa, uma de molécula, que começa a inflamar ainda mais, e começa a destruir ainda mais tecido, e se o médico não toma providência, aí a pessoa fica paraplégica mesmo, então, você perde uma boa dose de corticóide, durante um tempo, para a pessoa, para o sistema imunológico parar, e o sistema imunológico não destruir mais a coluna, mais ainda do que o acidente já fez, e aí, com o tempo, em alguns casos, a pessoa volta, então, tem gente que é assim, tem gente que vai ao sistema imunológico do corpo, a pessoa tem umas reações, assim, exageradas, em uma situação, se deixasse quieta, a coisa ia sozinha se resolver, a pessoa vai lá, espalha o caos em volta dela, e depois acha que fez bem com os outros, isso não é essa alegoria, depois, governar é uma cruz, é assim, é assim, Deus quer que seja assim, Deus quis que seja assim, ser pai, ser mãe, ser marido, ser esposa, ser padre, é uma cruz, é normal, e a gente deve aceitá-la como ela é mesmo, é uma cruz, certo, quando as coisas vão bem, depois de, olha, você se mata assim, para as coisas irem bem, e, tudo parece assim, trivial, mas é peloso conseguir manter as coisas em ordem, exige esforço, exige pensar bastante, muita, lógico, sendo sereno nesse caso, nem todos os casos, mas, discreto, sereno, mas, é pesado assim, está sempre preocupado, pensando nas coisas, o que pode dar, etc, etc, sabe, que é assim mesmo, é normal, e quando, uma coisa que deixa a gente bem, é que quando você erra, aí, não, isso é um absurdo, onde você viu, fala, uma coisa no meu esposo, não sei o que, e ela não vai perder, entendi, não é, e Deus, calma, é, é uma cruz mesmo, né, as coisas normais, são consideradas, quando tudo vai bem, e é difícil manter isso, será considerado um problema trivial, mas, quando acontece um probleminha, cai matando em cima do cheiro, é, é assim, né, a Daniela falava, foi sacristão, cinco anos, na segunda, depois foi eu, aí era assim, né, terminava a cerimônia, parabéns ao pessoal da cerimônia, a cerimônia fantástica, a ordenação de Natal, vigília pascala, zero de elogio para a sacristia, a sacristia fez tudo bem de novo, se faltasse uma, uma vela lá, já ia ficar indignado, não sei o que, ninguém parabenizava, sabe, então, é lá, isso numa boa, faz parte dele, também, bem, por que que é, que, voltando ao que a gente estava falando um pouco no começo, né, existem leis psicológicas, certos comportamentos psicológicos, que são, são constantes nos seres humanos, quaisquer pessoas que sejam, porque, é o jeito da alma humana funcionar, e como a inteligência funciona naturalmente, como ela se relaciona com a vontade, com os afetos, com os afetos com a magiação, com a memória, e com outras coisas, existem modos naturais, dessas capacidades que a gente tem funcionarem, então, existem sim regras de psicologia, para a gente saber prever os outros, né, mas, por outro lado, cada comportamento individual, tem muitas circunstâncias pessoais, que é aquela pessoa, com esse temperamento, com essa cabeça, com isso que ela passou na vida, com esse transtorno que ela tem, com isso que ela recebeu de educação dela, em tal intensidade, que é o jeito como ela é, e, portanto, lidar com as pessoas, é um campo muito particular, tem muitas incertezas, a gente aprende assim, que quanto mais a gente sai dos princípios gerais, e vai indo para a execução, para cada caso, cada vez que a gente executa, mais incertezas tem, que começa a multiplicar muito circunstâncias individuais, que se relacionam, se relacionam, e se relacionam de resultados diferentes, então, olha, eu posso falar, vocês têm filhos também, mas, posso falar, sou padre assim, olha, às vezes passa um mês, você viu 60 pessoas, e você fala, rapaz, nenhum foi igual ao outro, é impressionante, as pessoas são muito diferentes, umas das outras, não tem que ter muito jogo de cintura, com as pessoas, porque a medida que a gente tem que lidar, com cada indivíduo em particular, a gente, começa a entrar no domínio, de muitas incertezas, não sabe, que cabeça que a pessoa vai estar na hora, como é que ela vai receber tal nomeação, como é que ela vai receber tal, tal ordem, tal consideração que se fez, começa a entrar, na peculiaridade de cada indivíduo, naquela hora, com a cabeça que ela está ali, o que aconteceu no dia, como é que ela acordou, e se fosse um dia, ele ia ser diferente, começa a entrar, num domínio aí, de muita incerteza, de muita variabilidade, igual o pessoal, o pessoal do dinheiro vai entender, exato, é igual a física quântica, chega uma hora, você vai entrar lá no ato, você não sabe mais se eleva, onde está, onde ele está, ele provavelmente está aqui, mas tem uma probabilidade de estar ali, chega uma hora, quanto mais específico, mais individual, é uma ação, mais incertezas, você vai entender, qual vai ser o resultado, tanto que, por exemplo, no seminário, a gente, bem, lógico, é importante bem nas provas, é avaliado o grau de conhecimento suficiente, então, o seminário está falando que, na sua teologia, não é um problema, isso aqui, vai ter muito futuro, mas, sobretudo, em dogma, uma parte de cristologia, e teologia moral, sacramento, são coisas mais importantes, assim, do que outras, por exemplo, o padre, não sabe, não é lá, grande, o problema, o papadres que foram ordenados, e não sabem o cantar, vocês sabem disso, mas, bem, ele está lá no confessionário, está confessando direitinho, então, o problema é saber cantar muito bem, e confessar, de maneira que a pessoa, é o canal, mas, o mais importante do seminário, é assim, é ver como é que o pessoal, se entende, uns com os outros, isso aqui, é considerado, um fator, um ponto importante, então, é, muito bom senso da igreja, de no Conselho de Trento, falar, não, 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 agora, todo mundo vai morar, anos, dia e noite, no seminário, vai conviver tudo junto, e o reitor vai ver como é que o pessoal, vai, porque isso aqui, vai, é um ponto, imprescindível, a ser conhecido, de um candidato, é, porque, tem que saber lidar com as pessoas, saber lidar com as pessoas, é, vai fazer o que, vai, levantar a voz para os outros, para o fiel, vai, chamar a cara do fiel, que é maluco, imagina, é, então, se tivesse um treinarista, que ameaçasse o outro, levantasse a mão, gritasse na beira, agora, puxar, mesmo se vai ver nas provas, é, talvez, tem para dar uma chance, mas, provavelmente, ele vai acabar, mais tarde, sendo dispensado, é importante saber lidar, com as pessoas, isso aqui, é o mais importante do seminário, tanto que, assim, quando, você vê que, todo o conjunto do seminário, não, vai com a cara de alguém, o, a maior tolice, que um padre ou superior, pudesse pensar, poderia pensar, ah, ele está sendo injustiçado, pelos outros seminaristas, olha, eu acho que não, provavelmente, tem algumas, similaridades ali, algumas coisas, assim, ninguém consegue, digerir o fulano, então, a pensar, se o fulano, de fato, serve para ser mantido, como, no seminário, bem, é, e a, então, isso é muito importante, saber, ter jogo de cintura, saber se adaptar, a, 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 a diversidade de pessoas, e, na mesma pessoa, de um dia para o outro, no mesmo dia, sabe, que é um seminário, que tinha uma cozinheira, que falaria, o que é o que é, ela era, tunisiana, tinha um temperamento, bastante, vivo, assim, na época, eu cuidava do refletório, assim, de gerencia, as coisas, eu tinha que lidar com ela, né, ela tinha, quatro personalidades, um dia, assim, quando ela chegava, no final de manhã, quando eu chegava, para fazer o jantar, antes do jantar, quando eu ia embora, aí, está brincando aqui, brinco assim, é verdade, não é o principal, mas foi uma parte, que constituiu também, meu discernimento, assim, minha vocação sacerdotal, foi confirmada ali, na, me manda com ela, assim, não é o que? Padre Marcos, também teve que lidar com ela. Então, as pessoas, vai muito de um dia, para o outro, no mesmo dia, né, e ter essa, esse bom senso, de jogo de cintura, com as pessoas, é importante, né, o comportamento das pessoas, é um tanto imprevisível, por exemplo, sabe que, eu dou o seguinte exemplo, para explicar que, economia, não é exata, é humana, você quer fazer exata, você quer fazer contabilidade, economia, tem muito a ver, com o comportamento, das pessoas, com o dinheiro, por exemplo, imagina que, a pessoa vai dar uma festa, sábado de noite, e aí ela, já é finalzinho da tarde, ela se dá conta, que ela esqueceu, de comprar a bíblia, aí ela, lembra disso, e sai, desesperada, assim, no lugar, que vem de bebida, ali no bairro, na esquina, lá na rua, para comprar lá, para os convidados, aí, ele chega lá, na loja, e ele fala assim, moço, por favor, eu, eu preciso que você me venda, cem garrafas, só que, eu esqueci, que eu ia dar uma festa, hoje em casa, e as pessoas, estão para chegar, e eu, não tenho nada em casa, eu preciso que você me venda, cem garrafas, o que é que você me faz, e ele fala assim, olha, cada uma, vamos simplificar o exemplo, cada uma é um real, se vai levar cem, vou fazer oitenta, obrigado, a gente poderia, poder imaginar, imaginar esse exemplo, dando outro resultado, a gente poderia imaginar, que, você chegar lá, desesperado, para ter cem garrafas, o moço, quanto é que o senhor faz para mim, e tal, ele fala assim, olha, cada um é um real, puxa, vindo, já é sábado, você vai levar, praticamente, todo o meu estoque, vou ficar sem estoque, no final de semana, só vou conseguir ter, mais garrafas, na terça-feira, vou ter que cobrar mais, vai ser duzentos, então, você vê que, dependendo do vendedor, o preço de oitenta, o comportamento das pessoas, é um pouco, surpreendente, assim, em casa, tudo que estou falando, você já veio em 20 anos, filho da minha esposa, e tal, é necessário saber, que no dia a dia, lidando com as pessoas, a gente lida com incertezas, imprecisões, coisas que você, vai ter que ajustar, enquanto você está tendo, que lidar com a pessoa, então, você vai falar um negócio, você pensou, achou que aquilo, iria cair bem, e aí você vai, por muitos circuitos neuronais aqui, reavaliando o resultado, que você está vendo, e vai adaptando, o que você tinha planejado, falar e fazer, com o resultado, que está sendo na hora, conforme a reação da pessoa, você vai ter que aportar o projeto, vai ter que falar, vai, deixa quieto, para o outro dia, vou tentar depois, vou ter que me contentar, ficar sem ver, ou vai ser parte, do que eu queria, ou não, exatamente o que eu queria, saber ter jogo de cintura, com isso daí, uma pessoa, mesmo uma pessoa, seu marido, sua esposa, pode estar no dia ali, não está afim, de conversar com você agora, mas no dia seguinte, ela está afim, de ouvir você, por três horas, isso acontece, com frequência, ter esse jogo de cintura, não ficar achando, que tem que ser sempre, agora você tem que me ouvir, sempre que eu vim falar com você, você tem que me ouvir, porque eu sou seu marido, porque eu sou sua esposa, calma lá, mas bem assim, não é tão quadradinho, tem que ter jogo de cintura mesmo, tem que ser maleal, mas padre, como é que eu sei? Não dá para saber, é meio indeterminado mesmo, é meio indeterminado, quanto mais a gente deixou o campo dos princípios, vai indo para a execução concreta, num caso particular, mais indeterminação, às vezes tem que se conformar, mesmo com o que você tem na mão, por exemplo, você não pode imaginar, você não pode pretender, que sua galinha no seu quintal, vai ser uma ave de rapina, a voar, se lançar em cima de uma presa, de maneira certeira, a galinha não vai conseguir nem voar metade do quintal, depende de como é que o seu povo não vier, como é que os seus filhos são, não fica pretendendo fazer galinhas voarem igual a ave de rapina, vai com calma, vê o que a pessoa consegue dar, cada marido, cada esposo, cada filho vai conseguir dar um certo resultado, saiba, tentar com que as galinhas conseguem dar de voo, que é diferente de uma águia, mas cada um não, ele é sério assim, de se trabalhar melhor, de se formar mesmo, mas se juntou, viu um negócio impressionante assim, é, o fulano, sabe esses pianos que ficam no metrô, assim, no aeroporto, o fulano estava lá tocando, e aí, chegou uma mulher, jovem, assim, adulta, jovem, que tinha uma séria distrofia muscular, toda deformada, até eu estava respiradora, assim, que você não conseguia respirar direito, com a dos músculos, do tórax, que ajudou na respiração, senão ela não respirava direito, e o fulano tocava muito bem o piano, e ela falou assim, ah, eu posso tocar com você? Ele até respondeu tranquilo, mas lógico, você pode esperar assim, poxa, que coisa surpreendente, assim, posso, mas você toca o que? Ela falou, eu toco o violoncelo, e aí, ele começou a tocar uma música conhecida, assim, música de piano, assim, e ela começou a acompanhar no violoncelo, e ele ficou, e ele ficou, ela meio, toda a estacinha, ele estava, para ver, assim, alguém pode ter sérios problemas, certas dificuldades, mas, se a pessoa toma coisa séria, ela vai longe, depois essa menina falou assim, que a música é a minha medicina, é o meu remédio, é o meu remédio, ela, para conseguir lidar com essas dificuldades da vida, que era também de cabeça, por ela ter essas dificuldades musculares, ela tocava o violoncelo, e foi longe, ela ia longe, o cinturão dela, coitada, ela ficava toda torta, assim, ela nem olhava para o violoncelo, e tocava de mim, super afinada, então, é possível ir longe, né? O que mais? Só que, bem, mais umas, vamos dar mais um passo, viver o tempo inteiro, refém da indeterminação, não dá, não dá, é necessário ter um pouco mais de previsibilidade na vida, é necessário ter um pouco mais de critério, que dê mais segurança de onde é que a gente está com os pés, quando eu estou me relacionando com o meu cônjuge, com os meus físicos, com os meus pais, senão a vida fica muito pesada, e, tem horas na vida que, de fato, você só vai gerenciando o caos, tipo, quando tem ordenação sacerdotal, tem muita gente, você vai gerenciando e vai seguindo o fluxo, e no fim, tudo acaba bem, mas você joga o pano, assim, de querer comprar uma turma, no dia a dia não é assim, no dia a dia não é assim, é necessário ter mais estabilidade, vocês pais, cônjuges, devem, como a gente falou, compreendam aí a seriedade, com que vocês devem levar a vida de cônjuge, de casado de você, é necessário buscar um grau mínimo, e quanto mais melhor, de estabilidade no dia a dia, na convivência, não dá para você ficar refém do seu marido, do seu esposo, dos seus filhos, do temperamento, deles estarem temperamentais naquele dia, começar a sair faísca em casa, o ambiente fechado, ficar tudo, tudo nublado, e sair raios de trovões naquele dia, e no outro dia você não sabe como é que vai ser, o que é que dá estabilidade na vida? Virtudes. Porque virtudes são hábitos que fazem a gente agir de maneira estável, de maneira mais constante, mais previsível, mais racional. Para adquirir virtudes. Já fiz o sermão, uma vez, não quer melhor? O melhor, por último, é levar a serra sobre o espírito espiritual, para adquirir virtudes. você vai ter um cotidiano mais estável na medida que você é mais virtuoso. Então, é normal que ocorram atrasos no dia a dia, na vida de família, melhor dizer. Mas, no geral, todos os dias, pontualidade, a regra. Tudo bem, não é um convento, sete e meia, começa lá a oração, tudo não é assim, mas, para comer, não sei. Mas, já vai entre sete, meia, sete, quarenta, quarenta e cinco, a janta vai estar servida. E aí, os filhos já estão meio o radar ligado, para eu, daqui a pouco, quando a minha mãe fala, menino, vem comer. E eu já estava encaminhando aqui as coisas para eu não ter que deixar ninguém esperando. Mas, vai gritar, etc, etc, vocês acham que trabalha em empresa, banco, o seu chefe grita, sei lá, em casa não pode ser diferente. E essa sala é mais ou menos horas que vai ter sua janta, o horário de rezar o texto, o horário de dormir, o horário de tomar banho, o horário de estudar. Isso é uma virtude. Então, produzir tanta estabilidade, tanta rotina quanto é possível, com virtudes. Sejam realistas, também. Ser realistas, só que é outra coisa. Segundo ponto. Primeiro, virtudes, para dar mais estabilidade na vida conjugal, na vida de família. Segundo ponto, que também, segunda causa de estabilidade, mais estabilidade na vida conjugal, é ser realista. Ser realista. O que eu quero dizer com isso? Ser objetivo. o pessoal vai lá e fala uma coisa para o cônjuge. Achava que era algo que ia ser recebido com toda tranquilidade. É o cônjuge sempre ofendido. Aí, reage de um jeito meio, peraí. Aí, eu vou estar, desculpa, eu preciso ficar desse jeito. Eu não falei com essa intenção de te ofender. Ele não falou com essa intenção, mas me ofendeu. paciência. Ah, você não tinha essa intenção, mas eu me senti ofendido. Essa é a paciência. Não dá. Tem muita subjetividade, muita peculiaridade sua, mas na minha cabeça foi uma ofensa. Não dá. Porque é muito, é complicado ter mais a vida conjugal. as relações na família são melhores, a gente lida melhor uns com os outros, quando cada um é mais pé no chão, mais objetivando. Tá bom, quem não, tudo bem. De fato, não é o caso do que eu me senti ofendido. E objetivando as reações, o comportamento. se não, nunca acaba. Você pede desculpa e aí o outro, ah, desculpa, eu não quis te ofender. não quis, mas ofendeu. Não tem como pedir desculpa desse jeito. Então, se membros na família ficam o tempo inteiro fazendo valer o que que eles sentiam naquela hora, não tem líder de família que tenha paz desse jeito. as pessoas devem buscar ser mais objetivas. Eu já falei no sermão, mas depois eu posso passar o link para a conferência em inglês. Acho que tem legenda. Um dominicano lá de Washington que ele tece um paralelo entre São Zacarias e Nossa Senhora. Então, o que acontece com ele são duas coisas bem semelhantes. No mesmo capítulo de São Lucas, São Lucas faz esse propósito mostrando os paralelos. Os dois estão com Zacarias que não pode ter filho com a esposa dele e ele. Por um motivo objetivo, eles já são de idade e nunca tiveram e já estão com idade de não ter mais filhos. Naturalmente. Um anjo aparece para ele, é o anjo Gabriel, ele está rezando, está oferecendo sacrifício lá para Deus. Dizendo, Zacarias, Deus ouviu sua oração, você vai ser pai, sua esposa vai ter um bebê, vai ser grande dentro de Deus, etc, etc. E aí ele fala assim, mas como é que eu vou saber disso? Como é que eu vou saber disso? Como é que eu vou saber que ela de fato está de cagada? E o anjo tem uma fé e o anjo não faz nada da própria cabeça que Deus cobrava. O anjo só faz e fala o que Deus manda ele falar e fazer. Deus não gostou da resposta de São Zacarias. Fala, vai ficar muito até a segunda ordem. Com Nossa Senhora, acontece praticamente a mesma sequência de fatos. ela não pode ter filhos por uma causa também objetiva, mas ela escolheu guardar a virginagem. Ela é estéreo, voluntariamente. mas é um caso comparável ao de São Zacarias e de São José. Como diz a tradição, é algo, ela estava rezando e o anjo apraz para ela, o mesmo anjo, São Gabriel, fala fique feliz, Deus te escolheu para ter uma criança, ele vai ser grande diante de Deus, etc, etc. E a pergunta, ela também faz uma pergunta, São Zacarias também faz uma pergunta, ela também, não são bem comparáveis, mas a pergunta dela é diferente, a pergunta dela é assim, como é que isso acontecerá? Então, ela tem um modo de pensar que não é, mas como é que eu vou saber, como é que eu vou saber lidar com isso, mas como é que isso vai acontecer comigo? Como é que eu vou saber? Ela lida com as coisas como elas são, como é que isso acontecerá? E São Zacarias é como é que eu vou saber disso? eles tinham duas cabezas diferentes, ela tinha uma verdadeira vida espiritual, então nada de, ah, mas eu me senti ofendido, você não tinha essa intenção, mas eu me senti ofendido, isso aqui é muito ruim, e na vida espiritual de vocês, se vocês quiserem saber lidar bem os outros, vocês sigam o percurso de ir sacrificando cada vez mais a subjetividade e lidar com as coisas como elas são, e ter reações que são adequadas com as coisas como elas são. Deixa eu ver o que eu vou fazer com isso, como é que eu vou lidar com isso, e não de, ah, isso aqui me deixou angustiado, isso aqui, como é que eu vou saber que isso aqui é bom, faz o que você tem que fazer. E dar com as coisas de um jeito objetivo, isso aqui traz mais estabilidade para a rotina, para o dia a dia. Rotina, terceiro ponto, tem uma rotina. Horário para todo mundo acordar, horário para sair de casa, horário para chegar em casa, horário para comer, quanto tempo dura mais ou menos a refeição, horário para descansar, horário para estudar, horário para jogar bola, horário para chamar o amigo em casa, horário para jantar, horário para tomar banho, horário para dormir. Tem que ter horário, é... depois, uma vida mais coletiva, uma vida, uma casa, uma família, não é um hotel, né? Então, todo mundo ajuda, todo mundo. É... Menino, a roupa está lá em cima da máquina de lavá, de secar, de secar, leva lá para o quarto que você, guarda na gaveta e deixa tudo direito que depois vai lá olhar para ver se eles não deixaram a gaveta bagunçada. é... Menino, a empregada ou a mãe, não sei, limpo outras coisas, é... Então, é para deixar arrumado, se não, vai mandar limpar, o senhor vai limpar, porque eu não pago a empregada para você ir sujar lá atrás. É... É que lá em casa eu andava de... Eu andava de meia em casa, né? Aí eu vi assim, pai de nadineia, meia branca. Porque eu não vou ficar desencargando meia que o filho ficou andando de meia aí pela casa, encargando meia, etc, etc. E eu não ouvia. Aí, um belo dia, a meia não voltou para a minha cama, dobrada, né? Cadê minha meia? Mas eu andei fora? Eu falei que eu andei fora e eu voltava. Eu andava descalço a partir desse dia, mas não de meia branca. Tem uma noção assim, gente, tem outras pessoas, porque você com isso não fica levando a vida como se você estivesse sozinha em casa e os outros não. Então, isso é um mundo normal, em que as pessoas têm uma grande parte de vida coletiva. Então, o pai vai não ficar fazendo tudo sozinho e os filhos não ajudam. Não pode ser assim, não. Isso dá mais estabilidade para a família, dá virtudes, faz as pessoas serem mais realistas, têm rotina. Todas essas coisas estão ligadas umas com as outras. Outras coisas. Uma educação, e também é com não ser muito subjetivo nas reações, na avaliação das coisas, educação dos filhos, sobretudo das meninas que estão nesse ponto aqui, é o seguinte, que quando é que começa a educação dos filhos? Começa 20 anos antes, com os pais. o flagelo da sociedade é a educação sentimental das filhas. Sob a desculpa, como se fosse tolerável, de que são meninas. Cuidado com isso. É mulher, é normal que tenha mais sentimento, é diferente de menino, é diferente de homem. mas, olha, é muita borrachinha com cheirinho, é muita canetinha com glitter, é muita rendinha e apontador que tem cheirinho. Olha, cuidado com isso. das outras coisas, uma bonequinha de porcelana na estante, olha, porque se isso for, e vai, colaborando, para justamente, ser uma pessoa que é muito afetiva, não afetuosa, muito afetiva, e, ah, isso aqui me magoou, isso aqui me atingiu, eu sei que a pessoa me fez por mal, mas eu me senti ofendido. Pois é o flagelo do marido, dos filhos, por aí vai. Então, procurem, lógico, fazer das filhas de vocês gente que tem coração, gente que realmente tem afetos, mas ancorados em princípios. Senão, depois é dose. Aí depois, olha, depois os padres tem que ficar... É, depois foi bom isso, que eu acabei de 20 anos de enraizamento e depois para tirar isso aqui de... se constituir da pessoa, da personalidade dela, para edifichar. E, olha, não tem santidade que vai vir para frente desse jeito. Lembre-se, a senhora falou assim, ah, mas como é que eu vou lidar com isso? Mas o que vai acontecer comigo? E como é que eu vou saber? Como é que isso vai acontecer? Ela é bem, bem objetiva. Como é que isso vai acontecer? Última coisa, saibam usar um antídoto. Um antídoto é o seguinte, é o seguinte, a gente põe todas essas coisas aqui para vocês, falamos de coisa em sermão, em vida perfeita e tal, mas vocês vão errar. Vocês vão errar. Todos nós erramos. Aliás, uma das coisas que faz muito mal para as pessoas é ela achar que ela errou uma coisa, acertou várias outras. Tudo desmorona, a pessoa não consegue, ela acha que perdeu tudo, tudo foi um fracasso até que você está pacífico. Não pode ser assim. Ponderar as coisas. Não, mas por que você não tirou 10 na prova ou pai? Você tira 10 na prova. Então, não fala assim para o seu filho. Mas em casa tinha isso, assim, por que não tirou 10? Mas era um outro espírito. Ah, esqueci tal coisa. Poxa vida, a gente estudou ontem, mas o que aconteceu? Ficou nervoso? Deu branco? Não sei, na hora eu tentei lembrar, não lembrar. Tá bom, a gente corrige a prova, a gente bloqueia o outro, a próxima vez não erra mais. Só isso. Então, dá para cobrar, mas com um certo espírito. Lá em casa eu vendo bem, a toda prova é fazer isso. Então, não ficar fazendo coisa que depois vai criando a cabeça do filho, assim, ah, errei um negócio como se tudo não tivesse valor. Não pode ser assim. Então, a gente sabe que vocês vão errar, a gente erra, ninguém é perfeito. Só que o Dolbos, uma vez, ele estava ressalvizando a missa e o leboíne, aquele que ele escreveu na FD, era acólito. E aí, ele viu que o Dolbos tinha errado um gesto lá na missa, uma rubrica e tal. E aí, terminou a missa na sacristia e falou assim, o Dolbos, eu vi que o senhor fez tal coisa, parece que na verdade é tal jeito. E o Dolbos de fato viu depois, olhando o manual de liturgia na rubrica, que era isso mesmo, que o leboíne estava certo. E ele diz, na biografia do Dolbos, que se via depois, frequentemente, o Dolbos com um livro de rubricas na mão, revisando. A gente sabe como é que é às vezes um padre passa no seminário, passa em um outro lugar e pede para o outro padre, para o pessoal da cerimônia, assistir a missa dele para ver se, sem querer, foi deixando ao longo do tempo algum outro defeito introduzido de uma mesa à missa. Faz uns anos aí, o padre Ivan, quando deu uma passada aqui, pregiu para mim. O padre, você não conseguia assistir a minha missa e ver se ele tem algum erro? Não sei como. Não sei. A gente erra também. Então, existe um antídoto para essas coisas. Então, se eles vão errar para o filho, com o marido, com a esposa, o antídoto é o seguinte, é saber se repescar. Pode ser que você tenha dado um pé para o filho, tenha achimelado mais do que ele cia, fez o irmão, ok, bem, paciência. Depois que passou, depois que abaixou a poeira, pode chamar o filho, a filha, os filhos, falar assim, dá uma gachanquinha para ficar no mesmo altura que eles, pode pôr a mão no ombro, pode abraçar, fala assim, meninos, as vezes a mãe fica brava mesmo, peço desculpa, acho que eu exagerei, mas vocês também mereceram, porque vocês também dizem quando eu tiro sério, mas, acho que a mãe exagerou um pouco, o pai exagerou um pouco, mas é assim, paciência, a gente vai se corrigindo, mas, a próxima vez eu quero que você faça isso, senão eu vou bater de novo. Mas é um certo antigo, porque, e aí dá um beijo, dá um abraço para o filho, de coração mesmo, né, porque, aí os filhos vão vendo, ah, eu quem, meu pai, minha mãe, você vai, mãe mesmo, vai bater de novo, tá, me, tá, me dizendo, né, mas você conhece que errou, que talvez tenha exagerado um pouco ali e tudo, e, e os filhos vão vendo um pouco também como eles devem ser, quando acontecer a mesma coisa com eles, é isso manter o bom espírito na família, né, saber se repressar, ao invés de deixar quieto, ou ficar meio implícito, talvez tenha caído a ficha de que errou, mas não fala, aí depois fica um pouco de amargura dos filhos, a esposa, o marido, não, não, é bom pedir desculpa se precisar, né, mas é um antídoto, o antídoto é uma pequena dose que resolve um envenenamento, né, então saibam usar o antídoto quando acontecer uma outra coisa assim, né, última coisa, a gente acaba, é, bem, o inimigo maior da família é o demônio, o demônio não consegue suportar que os cônjuges se entendam, ele não consegue suportar, ele não consegue suportar, e, então, ele fica tricotando de tudo para os esposos, os filhos, os pais, né, irem se corroendo, né, vocês sejam sempre muito atentos, tá, é necessário tirar um faro aí para o demônio, tá, eu só estou começando a ficar meio irritadas em casa, começa a bater demais o pé, não acerta a opinião, meio cabeça dura, começa a bater muito de frente, começa a ficar meio, não quer falar, meio triste, tem que ficar esperto, o demônio está rondando ali, tem que usar todos os antídos para isso, então, toda a devoção, não com beatice sentimental, tem gente que usa sacramentais igual indígena usa miçanguinha de vidro, né, superstições, assim, não, usa com devoção mesmo, assim, para afastar o demônio, né, que pode estar, a gente não tem visão do invisível, a gente não tem, não é oráculo, não tem pó de cristal, mas, pelos efeitos, a gente pressupõe uma possível influência, não tem uma coisa, então, água denta, fazer uma novena, fazer um dia de jejum, dar esmolas, pedir para abençoar a casa, o que mais, acender uma vela denta, essas coisas vão afastando o demônio, o que mais, para usar a capulária, a menina é milagrosa, por aí vai, né, reze, reze muito, viu, para pedir graças, para, ao longo do dia, vocês vão fazer umas coisas para vocês, vocês vão entregar umas coisas para Deus, para Nossa Senhora, para São José, para o Anjo da Guarda, para São Miguel, vão pedindo graças para ver o que vocês estão errando, o que vocês não estão vendo, para lidar com tal e tal pessoa da família, da casa, que você não está sabendo direito como lidar, para pedir para ajudar a pessoa, que talvez não está colaborando mais do que seria de se esperar, e pedindo perdão dos pecados de vocês, e por aí vai, vocês devem sempre pedir graças, e que tenha um ambiente realmente sobrenatural no caso, porque se a gente não conhece profundamente os detalhes da psicologia de ninguém, Deus conhece, e é por isso que a graça é tão eficaz, por isso que o psicólogo passa 10, 15 anos lá fazendo terapia com alguém, para ter um resultado assim, muito abaixo de todos os esforços, enquanto que a graça vai lá, em 15 minutos a pessoa de venda no confessionário, põe tudo para fora e não começa nunca mais, depois de 30 anos, fazendo bobagem. A graça é certeira, porque Deus sabe perfeitamente como é que funciona dentro de cada um, então a graça é dada assim, de maneira cirúrgica, então vocês peçam sempre a graça, mas vocês tenham bastante convicção, vocês não vão conseguir fazer um bom trabalho, com tudo isso aqui que a gente falou, e toda a ciência de vocês, vocês vão precisar da graça, que vai ajudar o cônjuge, os filhos, você, ela vai realmente ali de maneira cirúrgica, onde a pessoa está precisando, e você pode não ter conseguido com conversa, com bondade, com todos os recursos possíveis, a graça ali, uma hora faz a pessoa falar, ou bem, desculpa, eu pensei um pouco ali, de fato eu vi que eu estava errado, desculpa, vamos acertar as coisas, e foi a graça que ajudou a pessoa a ter luz, e está afim de resolver as coisas, acho que é isso. Obrigado. Obrigado.